Deixa eu compor um hino pra você Não sei a forma que você chegou aqui Um dia um certo homem assaltado foi Espancaram ele até no chão cair Enquanto ele sangrava o cidadão passou Era um sacerdote e fingiu que não viu Estava com pressa, tinha prioridade Mas faltava amor, essa é a verdade No mesmo lugar vai passar um levito Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou Dizendo eu te amo acima de tudo Mas como a si mesmo o próximo ele não amou Fez a mesma coisa que o sacerdote Não tinha remédio pra assarar a dor Com as mãos vazias ele prosseguiu E alguém ali no chão continuou No mesmo lugar o bom samaritano vem Não sei o nome da sua religião Não sei como ele cantava Se muito bem orava Se muito bem orava só sei que o culpado Estava suas mãos Dentro dele havia muita compaixão Quebrando o protocolo se aproximou De um homem ferido Ele foi até o chão Sinta ele aí tocando em suas mãos Derramou um ozeite E viu em suas feridas Estancou teu sangue e te levantou Fez a sua vida a essência dele O bom samaritano de você cuidou Ele não olhou para a sua aparência Nem o que você tinha para oferecer Não importa se existe alguém caído O bom samaritano vai aparecer Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar